Olá, eu sou a Daniela Francisco, sou formada em Letras e Administração Pública para a UNESP de Araraquara e atualmente estou no PP de GOSP aqui da UFSCar. A minha pesquisa é na área de Política Pública em Economia Solidária de São Carlos. Em 2011, eu entrei no NumecoSol, que é o Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da UFSCar e tive a oportunidade de participar do movimento de economia solidária, do fórum, do conselho e em 2021 eu entrei no NUPER, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, pelo projeto do NEA, que é o Núcleo de Extensão em Agroecologia. Foi um projeto financiado pelo CNPq. Entrei para fazer a gestão de projetos e apoio as atividades que o Núcleo desenvolve. Em 2021, o NEA organizou o curso de Agentes Populares de Agroecologia, o curso de ATER, que teve alcance nacional. Então foi bem legal a gente organizar esse curso e outras atividades que a gente organiza. Tudo isso para falar a diversidade de membros do NUPER que a gente consegue agregar no núcleo. No MumecoSol também tive a oportunidade de dar apoio às feiras de economia solidária, onde o assentamento de Santa Helena e o Capão das Antas também participam dessas feiras. Então foi bem legal também trabalhar com os produtores da agricultura familiar aqui de São Carlos. A minha pesquisa, que é na área de Política Pública em Economia Solidária de São Carlos, tem a ver com toda a minha trajetória desde a administração pública até a entrada no Nume. Na verdade, eu entrei no Nume, eu gostei do tema de gestão de projetos e também da Política Pública em Economia Solidária. E o NUPER também tem tudo a ver. O Nume, o Ecosol e o NUPER, tem esse entrelaçamento de assuntos, porque também a Economia Solidária agrega os produtores rurais aqui de São Carlos. E o NUPER também a gente está trabalhando diretamente com eles. O objetivo também é começar a dar apoio às feiras orgânicas aqui de São Carlos. Então o NUPER vai fazer esse trabalho também para dar apoio ao assentamento de Santa Helena, ao Capão das Antas e à Nova São Carlos também. O NUPER, 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 o NUPER. Obrigado.